Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Nunes do Libertar Entrou e agitou o Gamarra em dois lances Uma boa bola na direita e agora limpou pela meia e deixou o Nunes em condição de arremate Ele ficou com o caminho livre entre a posição que estava e o goleiro Rogério Enchou o pé Olha a movimentação do Gamarra O Nunes passa Bate O Rogério tenta Não consegue tirar Foi uma bola forte Essa bola bateu na trave e no corpo do Rogério Acho que ela bateu na trave e no corpo do Rogério Mas bateu com certeza na trave e no corpo do Rogério E foi para o fundo do gol o Nunes O primeiro gol dele na Sul-Americana Tenta mais um cartão amarelo agora para o Juan O Juan estava brigando com o juiz há muito tempo Agora leva o cartão amarelo E a torcida do Libertar canta a classificação E o árbitro a pita Fim de jogo Ele deu o cartão vermelho para o Juan E o árbitro a pita O fim do jogo Na cidade de Assunção